olá boas amigos de pesca vai ficar aqui mais uma pequena brincadeira do Alcador mas eu tenho que fazer umas brincadeiras para a gente ir se rindo todos um bocadinho como eu peixei pouco não há muito peixe temos aqui mais um amigo novo à pesca mataram? como é que é a grande vida? deixei-te fugir o local, devia ter que ir a alguns sentidos deixaste fugir a um rebalo com uns 100kg como vê outro pescador e ele disse é pai também quero entrar no Youtube e tal porque eu sou um grande pescador e hoje cheguei-me ao pé dele e vi realmente é maior do que ele, tem razão estes pequenos brincadeiras ah estás em cima da pedra mete os olhos nisto mete os olhos nisto não há peixe vamos lá ver aqui o outro nosso amigo também não há peixe não há peixe vamos lá ver aqui o nosso amigo também boa tarde como é que temos de peixe? está assim assim não está mal parece que o peixe ainda não chegou o peixe ainda não chegou então o único que apanha peixe aqui quem é? o L contador o L contador diz ele o L Cador diz que é o L contador o segundo está quase apanhado o segundo está quase apanhado tem ali a cana tem ali a cana que ainda não é metida dentro de água um balde vazio aqui um sarguinho pequenino um palmetto um palmetto tu o peão epá agora que eu queria mostrar o peão perdeste o peão é o fio é o fio é o fio não para este amigo quer dizer este amigo pediu-me um peão ah não há peixe e tal só que o peão do L Cador ia dar-lhe um peão ah ele tem chip e tal se o peão foi lá o peixe comeu-lhe metade do peão então pá não meteste nada não aquilo é rocha ah não tinha exolo pensava que era só o peão que apanhava como era a metade do peão e agora queria mostrar o peão às pessoas que não possam mostrar perto do meu peão está mal cá está mal bem como vens está muito fraco só deu mais um peixinho está muito fraco mas ainda vai ficar a buscar mais uma hora ou duas mas está fraco não há peixe encontro-me aqui em Cascais pelo sítio devem conhecer de certeza pronto não se esqueçam metam like e inscrevam o canal que é para continuar a fazer pequenas brincadeiras esses pequenos momentos vá vamos lá mil meus amigos chegámos ao final do dia de pesca e levamos uma grata para casa o mar está à perfeição mas na verdade mas na verdade fizemos maiores escolhas nos sítios onde onde começámos a pescar e na verdade não apanhámos peixe ali aquela amiga apanhou uma sargueta que a sargueta comeu o peão mais de metade do peão podemos mostrar aí o peão perdeu-me agora acabou de perder eu queria gravar ele perdeu-me o peão comeu-lhe mais de metade do peão uma sargueta pequenina tem por aí 100 ou 150 gramas e ele estava a dormir porque foi depois do almoço e o nosso amigo adormeceu com a cana dentro de água e na verdade a sargueta comeu-lhe o peão todo e depois veio a puxar sem saber como lá trouxe a sargueta uma sargueta pequenininha de 300 ou 150 que estava ali dentro do alto foi a única coisa que apanhámos hoje meus grandes amigos melhores dias de verão o mar está muito bom está à perfeição tem uma cor bonita não há vento mas na verdade não conseguimos usar que o peixe mudámos vários tipos fizemos várias pesqueras e não conseguimos usar que o peixe fica para uma próxima está muito misturado com a água está muito misturado com a água está muito complicado metam like meus amigos até a próxima até a próxima tchau 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 tchau